Seguro! Sei que você não me ama Mesmo assim amo você Você nunca me amou Mas eu sempre te amei Até por te amar demais E eu me apaixonei Já fiz tudo que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabia a importância E tenho verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Seguro! E seus cedados Já fiz tudo que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabia a importância E tenho verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para morrer Pessoa agora vai pra você que é escravo de uma paixão Tchau.